A realidade de seu Wilson é a de mais de 30 milhões de trabalhadores que a partir de março deste ano terão direito a retirar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu trabalhei 10 anos a mais e saí da última empresa em 2012, então eu quero ver se tem alguma coisa aí. Por causa desse fluxo de pessoas procurando as agências, a Caixa Econômica Federal anunciou que a partir do dia 18 de fevereiro abrirá também aos sábados especialmente para consultas sobre os saques das contas inativas. Ao longo dessa semana, a Caixa Econômica abriu duas horas mais cedo para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Por isso, para o Sindicato dos Bancários não haveria necessidade de abrir também aos sábados. Nós também vemos que não é necessário a abertura nos finais de semana. A Caixa já tem um atendimento diferenciado, principalmente para essas questões de FGTS e agora também já regulamenta a abertura mais cedo das agências. A vice-presidente do Sindicato dos Bancários disse que o sindicato já se posicionou sobre o assunto. Nós já notificamos a Superintendência Regional aqui de Vitória da Conquista informando que nós somos contrários a essa medida e nós estamos orientando os trabalhadores que fiquem claros que esse trabalho é opcional. Então, o bancário não é obrigado a trabalhar no final de semana. Eu acho que é uma boa, né? Porque o pessoal assina dos municípios, né? Vem fazer suas compras e aproveita e já passa aqui para ver, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.